O que é o mestrado do ISEP? Optei por vir tirar um mestrado no ISEP. Venho do curso de Engenharia Renováveis de Bragança, Politécnico de Bragança. A nível de docentes, são super acessíveis e a nível de colegas o ambiente é espetacular. O mestrado está a ir de encontrar as minhas expectativas. Eu optei por este mestrado devido ao prestígio do ISEP. Meu nome é Teresa Nogueira. Estou na direção deste curso de Engenharia Eletrotécnica, mestrado de Sistemas Elétricos de Energia. É uma área de especialização da Engenharia Eletrotécnica que trabalha não só com a Engenharia Elétrica, mas também com outras fontes de energia. Aproveita para produção de energia e para cogeração. As preocupações ambientais e uma série de aspectos relacionados com a sustentabilidade exige que aqui no mestrado estudemos, dentro da produção de energia, as energias renováveis, produção eficiente, produção de energia renovável, ao nível do transporte de energia, gestão de redes, planeamento de instalações, ao nível da comercialização de energia, os mercados e as bolsas de energia, ao nível da distribuição de energia, eficiência energética, veículos elétricos. Tudo isto são temas que são estudados aqui no curso de mestrado, com uma forte componente da gestão. Nestas áreas, os alunos desenvolvem trabalhos de âmbito prático e laboratorial, na área das associações elétricas e das associações elétricas especiais, com uma forte incidência na temática da proteção dos edifícios contra as subtenções, na produção de energia para fins de socorro e de segurança, assim como na implementação de regimes de neutro e T em unidades hospitalares e semelhantes. Os nossos alunos têm uma empregabilidade forte e desempenham sempre a sua atividade profissional, com competência, aproveitando ao máximo todas as competências que são adquiridas aqui no curso. Legenda Adriana Zanotto